Ovidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixa uma ferida, cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta do fim e vou virar jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem é que está mais Você vai saber do que eu sou da paz Vou voltar de vir e começar de novo Acostumada a maltratar, não vai aprender o que é chorar Quando a saudade invade seu coração Vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer De hoje em dia eu vou agir pela razão Vou dar a volta do fim e vou virar jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem é que está mais Vamos ver quem é melhor, quem é que está mais Você vai saber do que eu sou da paz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada a maltratar, não vai aprender o que é chorar Quando a saudade invade seu coração Vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer De hoje em dia eu vou agir pela razão De hoje em dia eu vou agir pela razão Cadê o velho barreiro?